Bom pessoal, esse aqui é um exemplozinho que eu encontrei na rede, que mostra o funcionamento do MOSFET, tenta dar uma intuição aqui sobre o funcionamento físico dele. Então aqui a gente tem o corpo, notem que o corpo está aterrado assim como a fonte, então é como se a fonte e o corpo estivessem conectados, e aí eu coloco uma fonte de tensão entre o terminal fonte e a porta e outra entre o fonte e o dreno. Aí conforme eu vou aumentando a tensão VGS entre porta e fonte, eu posso ir observando aqui do lado como varia a corrente ID em função do VGS, notando que aqui o VDS está em zero. Então eu vou aumentando a minha corrente e no momento que ela passa de 1 que é o VTH nessa simulação, ela descola do zero aqui, ela começa a subir. Vamos deixar ela aqui em um valor de 3,5, que fica mais fácil de visualizar. Vocês reparam que conforme eu vou aumentando o VGS, eu vou aumentando aqui o canal. Aumento a tensão entre a placa e o semicondutor e com isso aumenta o campo elétrico, eu puxo mais elétrons livres para esta região e vou aumentando o tamanho do meu canal. Aumentar o tamanho do canal implica em eu ter uma menor resistência à passagem de corrente entre a fonte e o dreno. Então agora se eu começo a aumentar a minha tensão VDS, eu começo a aumentar a corrente que vai passando entre fonte e o dreno. Só que ao mesmo tempo que eu aumento a corrente, que é o que a gente está reparando aqui, eu também começo a mudar a distribuição de elétrons do canal. O que significa que eu aumento a minha tensão, a minha diferente tensão entre fonte e o dreno, e eu esperaria, se isso fosse um resistor, um aumento linear da corrente, mas como começa a funilar aqui o meu canal, eu começo a aumentar a resistência também. Com isso o acréscimo de corrente não é mais linear. Até chegar a um ponto, quando o VDS for igual a VGS menos VTH, que no nosso caso aqui vai ser quando for 2,5, o afunilamento é tal que eu não tenho mais conexão do canal com o dreno. Nesse momento era de esperar que eu não tivesse mais corrente então, porque eu estou desconectando o meu canal do dreno. Mas lembre-se que aqui, entre o dreno e o corpo, eu tenho uma região de depressão, que é mostrada aqui em branco. E essa região de depressão, ela é um campo elétrico que leva os elétrons que estão aqui no canal para dentro do dreno. Então o que acontece? Os elétrons conseguem continuar se propagando para dentro do dreno, por causa do campo elétrico da região de depressão. Mas como agora, ao aumentar o VDS, eu não mudo consideravelmente a geometria do meu canal, a quantidade de elétrons que vai passar agora fica praticamente constante. E é por isso então que eu tenho essa situação de saturação, que é quando a minha curva fica praticamente linear. Se eu continuar aumentando o VDS, eu aumento a região de depressão, a força desse campo elétrico, e com isso eu acabo passando um pouquinho mais de elétrons, mas esse incremento aqui, ele é muito menor do que nessa fase. E como que a corrente IDS vai variar com o VGS? Ela tem essa variação parabólica que a gente observa aqui. Então desde que eu esteja num valor de VGS maior do que VTH, que de novo nesse caso é 1, eu vou ter incremento de corrente com o incremento de tensão, e esse incremento é parabólico, nesse caso aqui. Então espero que essa animação possa ter auxiliado vocês a visualizar o funcionamento físico do MOSFET. Então됐sem nós ogsåimos noinya no sentido de ter silence aos objetos, hoje. Usamos uma coisa positiva hoje, ourtag ao lío de DNA também pelo marido de DNA e Póra, não sabe até mesmo que vai ver? Então nós também somos mentaisу, depois hoje em você tem um fim de transferir이죠. Obrigado.